Se não há igualdade para os pobres, se não haja paz, para os ricos, moram na Bahiana, moram mais alto, este mundo e alguém poupou a salto, moram na Bahiana, moram mais alto, Os ricos, que não é qualidade para os pobres e não haja paz para os ricos Para a guerra não, que é de amor e eu não vou atar Que não haja paz para os pobres, que não haja paz para os ricos. Que não haja paz para os ricos, que não haja paz para os ricos. Morra baiana, morra baiana, desce do povo e afundar o assalto. Ilha da magia, ela é do povo, não é da burguesia. Ilha da magia, ela é do povo, não é da burguesia. Ilha da magia, ela é do povo, não é da burguesia. Ilha da magia, ela é do povo, não é da burguesia. Ilha da magia. Vamos lá? João Grau. Companharada! Primeiramente, fora Tener! Fora Tener! Forados! Oradores, militantes! Os movimentos sociais, com lutas, com lutas, para a cidade e para todos, com isso somos solidários, a todas as demandas, populares, como diretor, para a missão social da propriedade, a missão social da cidade, o direito privado, não é absoluto, é relativo, é relativo, absoluto, é o direito da moradia, é o direito da educação, é a lei da saúde, é o transporte coletivo, a paz, a dignidade, é a dignidade de todos, de todos, queremos que esteja respeitado, A gente eleger, a gente eleger, e o prefeito, e os vereadores, e os vereadores, que atrem, o processo final, O processo final, seja, em uma obra, em uma obra, impactante, impactante, ao processo do plano diretor, ao processo do plano diretor, até que o plano, até que o plano, seja aprovado, Seja aprovado, e o governo aprovado, e o governo aprovado, queremos, 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 que o conselho da cidade, e o conselho da cidade, e a sua maioria, e a sua maioria, e a participação e o controle da sociedade, Para a 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 sociedade, para Fora a TV! Fora a TV! Lutar, trilhar, poder popular!